Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Estação Amélia. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? É de tchan, planta, tem a horta, planta verduras. E a bacham, que é a minha mãe, né? Que é a avó das crianças, gosta de plantar orquídeas. Então eu tô aqui, olha, no orquidário dela, que fica assim, bem em frente à casa, tá? E, gente, tá muito lindo, lindo, lindo. Na verdade, ela não quer que eu fique gravando, ela não quer aparecer em vídeo. Ela fala assim, ah, não grava não, porque depois vai vir um monte de gente que quer ver e tal, e ela tem vergonha. Mas eu vou gravar um pouquinho aqui em segredo. Olha isso, gente, olha, agora é época de orquídea. Bom, essa daqui não é orquídea, tá, gente? Mas olha que linda que elas estão, gente, todas floridas, lindo. Nomes, assim, de orquídea, eu realmente não sei dizer pra vocês, não conheço nada, tá? Mas eu vou mostrar aqui como elas estão lindas, olha. Tudo pendurado aqui, ela pendura tudo em vasos aqui, né? Coisa mais linda que tá. Olha até lá em cima, todas floridas. Olha essa, ela fica toda assim, né, penduradinha. Tem uma época que dá a impressão, assim, que elas secaram tudo. Só fica esse talo aqui do meio, todas penduradas, não tem flor nenhuma. Mas quando dá flor, fica coisa mais linda. Olha isso aqui, olha essa, que bonitinho. Tem uma bolinha que nasce, opa, quase que eu quebro aqui. E tem uma florzinha, olha, ela tá num vaso. Coisa mais linda, né? Olha isso aqui, olha, parece um cacho de orquídeas. Deixa eu mostrar de longe, olha como que ela fica. É um cacho de orquídeas. Olha essa, linda, não? Minha mãe falou que chama olho de boneca. E aqui, olha, essa aqui também é diferente, né? Olha isso, que linda. Olha essa daqui, ó, cheia de botãozinho pronto pra dar flores. Olha, olha que cor linda que é essa daqui, gente. É muito linda. Olha essa aqui, essa daqui é da família das catleias. Linda não? Muito linda. Olha essa branca, nossa. E tem um perfume delicioso, gente. Deixa eu ver esse perfume. Hum, gente, tem um perfume muito bom. Olha isso aqui, olha isso aqui, gente. Ai, que linda. Aqui tem um corredorzinho, tá? E vamos entrando aqui, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Olha assim, olha isso que lindo. E aqui, olha, cheio aqui, gente, olha. Cheio, cheio, cheio. Muito bonito, né? Tem mais um. Ela fez em vários corredorzinhos aqui, ó. Tem um corredor aqui. Eu falei, lá é um tanque onde armazena a água da chuva pra ela dar, regar todas essas orquídeas, né? Essa aqui, né? é um pequenininho, está saindo umas florzinhas que tipo de flor será que é? ai que bonitinho ah é? ai mas que caro aí, que gracinho é uma semana? olha aqui, que bonitinho nossa, mas é uma cor tão bonita né? olha aquele laranja, que bonito olha, que lindo toda linda é e aquele um lá, que bonito olha, toda laranja olha, toda laranja nossa nossa, olha aqui também nossa, muito lindo muito lindo grande hein, esse aqui muito lindo olha isso olha que lindo, hoje é lindo dois meses nossa chega bem pertinho, olha que lindo e olha essa daqui que bonitinha que ela é eu vou dar um close nela ela parece um palhacinho gente olha isso gente, não parece um palhacinho? tem a boca, tem o olho, tem a cabeleira e tem, né o pescoço ainda olha só não parece, olha que bonitinho que é o cheiro hummm tem o cheiro assim levemente adesicado hummm, que bom hummm, muito gostoso hummm ai, muito bonito né muito bonito, então gente esse aqui foi o orquidário aqui da bacham olha tem, além das orquídeas tem um cheiro tão bonitinho também, olha olha que bonitinho né hummm hummm olha que bonitinho cheio de de bolinhas cheio de bolinhas olha isso aqui também hummm braço olha isso aqui cheio de bolinha vermelha que lindo bom pessoal, então esse aqui foi o orquidário aqui da bacham, tá? é, tô gravando em segredo, tá bom? hummm bom pessoal, tchau tchau espero que vocês tenham gostado